A paz do Senhor Jesus, meu amado querido irmão, hoje é dia de rir nesse canal, hein? E profeta, tem tudo que você possa imaginar aqui, desde as coisas mais loucas a mais engraçadas do mundo gospel. Mata fechada, mata aberta, mata sublime, tudo que você quiser vai ter aqui hoje, esse é um canal de humor, é um canal para você rir, hein? Beleza, então solta aí, vamos ver o que já tem aqui hoje, mas antes eu lhe peço, se inscreva no canal, deixa aquele like no vídeo, comenta e compartilhe. Isso é muito importante para o crescimento desse canal, beleza? Ok, tem a link aqui na descrição do nosso grupo do WhatsApp. E é claro, eu não posso deixar de entrar aqui sem o heresiômetro nível divino, porque você sabe aqui, sempre é assim. Já estou aqui munido do heresiômetro nível divino, obviamente, né? Se não, não dá. Vamos lá, primeiro vídeo aqui então, ou primeiros vídeos aqui, desse engraçado mundo gospel. Pega pipoca, um refrigerante, prepara, porque a produção falou que hoje você vai se acabar de rir, hein? Play! Pega pipoca, um refrigerante, prepara, porque a produção falou que hoje você vai se acabar de rir, hein? Pega pipoca, um refrigerante, prepara, porque a produção falou que hoje você vai se acabar de rir, hein? Naquela via Dolorosa Sem terror Hoje Deus tem ainda Essa Essa É na vida de 13 Essa é na vida de 29 pessoas E tem uma relativa Depois dessa E dessa Será na vida de todos nós Palhaçada Deus tem uma obra Realizada aqui nessa noite Fala, o feitiço que foi feito O feitiço que foi feito No cemitério de No cemitério de No reba da Canta lá Dentro do cemitério Que isso, hein Pesado, hein Ah, não é igreja não Que isso Pesado demais, hein Que isso Aquele banal Não dá Não dá Não, não, não Não, não Rapaz, ó Nossa Pesadíssimo Isso Requer algo especial Ó Nível Ultra Divino Se não Se não Não dá Depois dessa Daí Ultra Divino Segue o baile Então Play Desceu aqui Na minha frente O nome da tua filha Eu tô vendo escrito Camila Quem que é Camila? É verdade É minha filha, pastor Tô Tô toda arrepiada aqui, mano Fernanda, pai do Senhor Tô ligado em Deus aqui Tá Deus tá me revelando uma porta Que tá se abrindo na tua vida Interessante que eu tô vendo Deus cortando o laço Deus tá dizendo assim, ó Diga pra ela que eu vou visitar o Fernando Quem é Fernando? Deus tá me revelando que é teu marido? Deus tá dizendo assim, ó Diga pra ela Oh Mike Mike Milk Mou Remite Fá Zambri Smite Demax Mou E Deus tá dizendo assim, ó Alegra-te o coração Porque a última palavra vem do céu E o nome do Senhor vai ser glorificado Amém? A palavra profética de Deus pra tua vida Olha só O homem já tá no monte Dando lugar pra Deus Os vasos já tá ligados aqui na unção Filma isso aqui, filma isso aqui Eita aí Ó o profeta no manto, ó Olha aí Nós estamos dando lugar pra Deus aqui E eu tenho uma certeza que tem muita pessoa que tá sendo abençoada aqui hoje, ó Nós tá na marcha Nós tá dando lugar Eita glória Eita glória E a Samuriapão demais, ó É interessante que quando eu olhei pro nome dela, profeta Eu vi um trabalho feito dentro do cemitério na Catatumba, 1870 É interessante que eu tô vendo cachimbo, eu tô vendo champanhe, eu tô vendo oito maçã vermelha É interessante que eu tô vendo um sapo E dentro da boca do sapo tá construado com o nome dela Eita lá, machando a maia Deus tá dizendo assim, uma espada tá descendo E está quebrando agora esse trabalho que foi feito É comédia, né? Mas quem acredita, né? Quem recebe, merece, hein? Merece Claro que merece Merece sim Vamos ver o que que tem mais aqui O que que tem mais aqui hoje Vai play Seja Posso Seja Seja Não Tem que arrumar Tenho que usar minhas botas agora mesmo É verdade E cadê a barriga que eu não vejo? Cadê a barriga que eu não vejo? Que barriga? É a barriga de Kim Kardashian Não existe mesmo Ai, rapaz, é uma coisa pior que a outra Eu fico pensando Eu fico pensando Qual foi o apóstolo Que João o apóstolo Que João o apóstolo É, todo É, toda Até da bleia Da bleia tem que pagar também Os pastores da bleia Seja Seja Nada Nada Vantagens Zero Benefício Tora de madeira no lombo É, meu querido Mas tá falando por quê? Pastor, eu tô nem aí Eu só tô falando mesmo Porque você sabe, né? É, rapaz Merece Ai, vamos ver o que tem mais aqui então Da barriga de Kim Kardashian Tô cheio Da dança esquisita também Vamos ver o que tem mais daqui Vai Xandarai Jesus tá te tocando Jesus Toca, Jesus Xandarai 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 Toca, Jesus Toca, Jesus Toca, Jesus Toca, Jesus Jesus tá te tocando Jesus tá te tocando Jesus tá te tocando Jesus tá te tocando Jesus tá batizando Jesus tá batizando Jesus tá renovando Jesus tá renovando Xandarai 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 Jesus tá te tocando Jesus tá te tocando Olha, deixa eu... MÚSICA milagre mais falso que nota de 3 reais é Xandaray não tá mole não eita rapaziada muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo nesse canal Deus abençoe a sua casa, a sua família o seu ministério eu tô igual homem de ferro com heresiômetro ultradivino, hein? fiquem todos na paz do Senhor Jesus como eu sou? Deus abençoe quanto até o Senhor Deus abençoe vêm nd carson quando e Legenda por Sônia Ruberti